Eu só tenho um amigo, que se chama violão Ele aquece a minha alma, pra não dar solução E em todos os lugares, há sempre um grande vazio Não há ninguém, não há luz Só a minha voz e o meu violão Eu não quero mais viver, nesse mundo caótico Onde toda e qualquer vida, é tirada sem tudo Por isso faço rock and roll, pra ensuçar o seu demônio Fazer a vida mais alegre, dinheiro em frente outra vez E em todos os lugares, há sempre um grande vazio Não há ninguém, não há luz Só a minha voz E o meu violão Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém Não há ninguém, não há ninguém Não há ninguém, não há ninguém E em todos os lugares, há sempre um grande vazio Há sempre um grande Brasil Não há ninguém, não há luz Só a minha voz E o meu violão E o meu violão Como um simples humano Um incerto universo Significante para muitos Amado por alguns Eu sou eu Pra lutar os sensamentos de alguém A nova transmissão Direcionados a mim Todos são como livros Com diferentes histórias Eu estou trancado Em segredo No valor Todos são como livros Com diferentes histórias Eu estou trancado Em segredo No valor Eu estou trancado Todos são como livros Com diferentes histórias Eu estou trancado Eu estou trancado Em segredo No valor Todos são como livros Com diferentes histórias Eu estou trancado De som intergaláctico Com a banda Jack Doido Fazendo som Boa noite Valeu galera Perguntar Você pode fazer comentários Dar umas sugestões Pode fazer o que quiser Participando pelo WhatsApp Pelo 7184169945 Ou pelo Twitter Pela hashtag VandexTV Pelo Twitter é só escrever uma mensagem Contendo VandexTV Tudo junto Que aqui a gente lê Nessa janela aí embaixo De onde você está assistindo Ou pelo WhatsApp Uma mensagem Fazendo perguntas Comentários inteligentes Por favor Para o 7184169945 Ok Estou esperando aí galera Que está assistindo Façam perguntas agora Para Jack Doido Bora galera É isso aí Vamos continuar aqui Tem alguém aí já chamando? Tem vários aqui E a gente vai lendo os tweets aos poucos E tocando Vamos ver aqui Tem um super abraço Saludos de Chile Online Tá massa É nosso fã Valeu Do Chile, George Que massa, George Ao vivo no Chile, Jack Doido, hein? Vamos nessa E ele pergunta em espanhol George Quero saber o show online As datas e horas Um super abraço a Paulinho Massa, massa Bom, show da gente É, na verdade show A gente está programando aí novembro A gente tem alguma coisa E dezembro Pertinho do microfone, hein? Lembra aí Não tem a data Certinha Exato Exato Mas com certeza Em novembro e dezembro A gente está fazendo show Certo 5 de dezembro Lá em Dias Dávila Cola aí no microfone aí, Jack Opa Vai ser 5 de dezembro Dias Dávila A gente vai fazer um som lá Beneficiário lá Vai ser muito legal E no Irish Pub em novembro A gente vai fazer o plágio já Vamos sair para todo mundo conhecer o evento Então um abraço ao Chile Abraço Aos chilenos que estão assistindo o George Que massa, velho A gente está chegando lá, hein? Grande honra Tem outro aqui Que está comentando Que não disse o nome Tem um outro também Que ainda vai fazer a pergunta E gostaria de saber Da Jack Doido Se possui música toral E qual seria o seu maior sucesso Tupi Tupi é minha grande amiga Valeu pelo Tupi É o apelido ou é o nome dela? O sobrenome é Tupi Nambá A gente chama ela de Tupi Aê Tupi Grande beijo da Vandex TV aí Para você que está curtindo Valeu pela pergunta Pela interação Valeu A banda Tupi A música da gente É totalmente autoral Então todo repertório de hoje Vai ser autoral Não vai ter cover nenhuma E assim Sucesso, grande sucesso Eu não sei Porque quem faz o sucesso É o público, né? Eles que dizem qual é a melhor música Quem está ouvindo? Então vamos nessa Vamos tocar Para eles se conhecerem mais Para conhecer mais o trabalho autoral Grande trabalho autoral Da banda Jack Doido De primeiríssima Jorge Você que manda a cara Não quero mais Não quero mais Você é mais um Na multidão Para de chorar Se for em vão Mudar o sentido Me arriscar Me arriscar Me arriscar Pensa para agir Per horizonte a seguir Caminharei para longe Não há nada que me obriguei Ouvindo a minha própria voz Recoando por aí Sem direção Dia a dia Me sinto forte Acheveu o norte Esse o meu caminho Ouvindo a minha vida Ouvindo a minha vida Caminharei para longe Não há nada que me obriguei Ouvindo a minha própria voz Recoando por aí Sem direção Dia a dia Dia a dia Dia a dia Me sinto forte Acheveu o norte Dia a dia Se o meu caminho Ouvindo a minha própria voz Ouvindo a minha própria voz Recoando por aí Sem direção Sem direção Dia a dia 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 Se ele a dia Me conta e aproveita E fala um pouquinho Do processo de criação De vocês Essa música É do Bachista Mas quem mais compõe E como é que vocês compõem Vocês compõem separados Juntos Como é que rola aí A criação Então, essa especificamente, Meu Norte, ela foi apresentada pra gente por ele E a gente fazia os ensaios no home studio dele na época E brincava bastante, então ela foi totalmente repaginada do que era a versão original Então é bem engraçado comparar isso, é interessante pra caramba E fora isso, a gente usa as músicas que eu faço Geralmente as músicas são eu que escrevo e faço os riffs As guitarras e tal Aí vem a parte de Stone, criando as linhas de baixo George, criando as linhas de bateria Claro que cada um é especialista no instrumento Então, cada um faz do seu jeito Por isso que fica doido Então, não tem... Uma mistura, né? Ninguém manda em nada, não Todo mundo faz do jeito que quer Mas o processo de composição Quem tiver música, traz e a gente escuta E cada um vai colocando a sua parte e tal Vai elaborando riffs e arranjos E assim vai saindo a música Os três compõem Tanto o Stone, como eu, como o Jack E o processo é basicamente esse Cada um escreve ali o que tá sentindo e tal Aí leva pro estúdio e a gente começa a lapidar a música Faz uma demo no celular, no áudio, manda pro pessoal Pra lembrar, né? Pra não esquecer É Daqui a pouco é o riff Sucesso mundial aí, interplanetário Massa, velho Vamos seguir com a música O Dia que Dê Teve Viver É uma música que fala sobre o estresse do dia a dia E aí a gente Quer jogar tudo pra cima e sair por aí sem rumo Claro, com a boa companhia do lado Então vamos nessa Jack Doido ao vivo Vamos lá Vandex TV, grande honra Hoje quero fazer uma coisa Que fica sempre em minha cabeça E é nesse dia que esquecerei E não me desculpe de me aconheçar No dia em que tentei viver Levantei e sinto melhor No dia em que tentei viver Levantei Sem pensar e sair Vamos surgir Vamos surgir juntos Só eu e você Vamos surgir juntos O dia em que Mercer Hoje quero dizer Nunca mais cantarei Nunca mais cantarei como antes Vamos surgir Vamos surgir Mesmo juntos O dia em que Mercer Ai você Mas Ai O dia em que tentei viver Levantei sempre o melhor O dia em que tentei seguir Vai bater sem dançar e sair Vamos surgir juntos Só eu e você Vamos surgir juntos O dia em que tentei Vamos surgir juntos Só eu e você Vamos surgir juntos O dia em que tentei viver Jack Doido fazendo um som muito louco aqui na Vandex TV Fala a verdade Rock só presta louco, né? Foi de onde ele nasceu Rock que não é louco, meu amigo, não é rock O rock foi feito pra isso Pra você botar os diabos pra fora, meu amigo Do jeito que sai Sem controle Sem nenhuma medida É onde a gente expulsa os demônios É claro Pior é ficar cultivando Guardando Sentimentos Recalques O negócio é botar pra fora Gritar Rock é o tipo de música que se grita Não é não? Com certeza Massa, velho Tem aqui umas mensagens aqui no Twitter Tem o Jorge Anderson Jorge Anderson Jorge Anderson No Twitter fala Vandex TV, meu brother Jack Doido botando pra fuder Grunge vive É Jorge Anderson De fuder, velho Obrigado pela participação, Jorge Anderson Pelo Twitter Pelo Twitter Grande brother De onde você é, Jorge Anderson? Aqui de Salvador mesmo? Sim, ele é de Salvador E aí manda perguntas, Jorge Anderson Fica à vontade aí pra interferir aqui ao vivo Na performance Fica à vontade, brother Valeu Vamos ver aqui no Zap Zap Que tá bombando aqui Deixa eu ver aqui Aqui tem uma pergunta do Magno Já tem álbum? Ou já tem CD gravado? Onde a gente pode encontrar as músicas de vocês? Bom, a gente tá preparando algo de estúdio agora Chega perto Tem várias músicas prontas pra gente poder gravar no estúdio Então vamos fazer as linhas de bateria, guitarra, baixo E provavelmente vamos lançar na web Pra que todo mundo possa ter acesso de graça Sem custo O legal é espalhar a música da gente, entendeu? As pessoas possam escutar e curtir o som Provavelmente vai ser um EP, né? Ah Hoje pra uma banda independente O custo ainda é muito alto pra fazer um álbum de 15 músicas Então a gente tá nessa linha aí de fazer um EP Mas vai ter todo o nosso trabalho autoral e tal E a gente tá entrando agora em outubro mais ou menos Então até início de 2016 A gente já tá aí com alguma coisa lançada Com certeza Então, massa Valeu, Magno Magno Se você quiser encontrar mais coisa da Jack Doido A intimidade da banda Conhecer quem são os caras isolados aqui E lá a gente sempre tá colocando as novidades Show e tal Todo o processo de composição A gente sempre costuma colocar lá também Já abriram o Facebook Tem página já? Temos Temos Como é facebook.com Barra Jack Doido Jack Doido Rock Jack Doido Rock Yes Só acrescentar o rock Isso Então é isso Então se pesquisar no campo de pesquisa Vai ser a primeira banda que vai aparecer No Google, você fala? É Não, no Facebook mesmo No Facebook É botar Jack Doido E aí tá lá a página Vai aparecer esse logo aqui Sorteando aqui um adesivo da Jack Doido aí Vamos sortear Só não sei quem vai levar A gente manda por correio Pode crer, a gente manda mesmo Olha só Temos vários aqui Então quem quiser ganhar um adesivo da Jack Doido Mostra aí o adesivo, fecha aí O adesivo é de fuder, velho Curte aí, ó JD Jack Doido É Do caralho o adesivo, velho Se quiser um adesivo Basta mandar o e-mail Certo? Dizendo assim Eu quero um adesivo E o e-mail Que aí a gente entra em contato, pô, né? É, vocês podem entrar em contato com o Vodex TV Podem entrar em contato com a gente pelo Facebook É Se mandar o e-mail Eu passo pros caras E eles entram em contato com vocês E dá um jeito de entregar o adesivo Ah, claro Aí Valendo o adesivo Vai de barco, de moto O que for Fã é fã, né, velho? Fã é o que a gente faz tudo por eles Ó Tem um recado aqui do Digão O Digão fala assim, ó Fala, galera Aqui é Digão Parabéns para a banda Tô curtindo o som da galera muito Botem pra lá Vamos que vamos Jack Doido é foda Obrigado, velho Muito obrigado Ó Quanto tempo de estrada tem a banda? Quando sai o CD oficial? E se eles podem divulgar a agenda de shows? E a também já acabou de acrescentar Eu quero o adesivo Rodrigo Parabéns para a banda A banda tem Surgiu em 2013, né? E aí a gente ficou meio que incubados No projeto Fazendo tudo às escuras Para poder Soltar tudo No ano de 2015, né? Então a gente Nesses dois anos 2013 e 2014 A gente ficou projetando músicas Sons A personalidade da banda Quem são os componentes e tal Então fechamos esse Power Trio E em 2015 Começamos a estrada aí Já fizemos alguns shows Em alguns lugares bacanas E tivemos uma receptividade muito boa Sobre... Qual seria a outra pergunta? Eu esqueci já Agenda 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 Já tem novembro Novembro Não tem data específica E em dezembro 5 de dezembro em Dias d'Ávila Dias d'Ávila Um evento super bacana Com várias bandas balas Daqui de Salvador E a gente vai Publicar já já Isso aí Para que todo mundo possa saber E curtir lá Dar uma viajada Em Dias d'Ávila É muito bom Curtir o som da gente E de outras bandas São muito boas também Massa Tem aqui uma pergunta Do Léo Sima Grande figura Grande batalhador Do rock baiano Tem aqui Olá Vandex Quero fazer uma pergunta Há quanto tempo a banda existe E como costumam ser Os shows do grupo Como é o calor Como é que Como é que rola Descreva um pouco Do show ao vivo Abraço Léo Sima Obrigado pela pergunta Quando a Dias d'Ávila surgiu em 2013 E a gente ficou nesse estado mesmo Incubado Surgimos agora em 2015 Com alguns shows Você ficou incubado Incubado Incubado? Pera aí Fale lá ele Fale lá ele The Dark é foda Fale lá ele The Dark Ali Filma o The Dark ali Responde essa então Qual foi a pergunta Filma aí The Dark aí Vai China Man Então a gente tem A gente começou a banda em 2013 A gente ficou um período de Só pra composição Trabalhar as músicas E tal Foram dois anos mais ou menos E só em 2015 Que a gente realmente Resolveu mostrar as caras E tal Começar a fazer show Pela cidade E acho que a outra pergunta Foi sobre a vibe da banda Ao vivo No palco É muito calor É Porque os lugares são pequenos E isso é muito bom Então fica Aquelas pessoas aglomeradas Quanto mais quente melhor meu amigo E gente se jogando no palco E pedindo mais música De fuder Uma anarquia geral Como tem que ser o rock and roll Não é não? Claro, claro E a gente não gosta muito De nada certinho É Então a vibe fica melhor ainda É tudo doido Jack doido Ao vivo Aqui na Vandex TV Rock baiano De qualidade Autêntico Verdadeiro É isso aí É Bora largar mais uma aí Vamos nessa Vamos falar um pouco de silêncio Se gritar me faz feliz Então com certeza Eu não vou Assim tá ficado Porém o poeta do rock Mas tudo o que falo tem pelo menos Algum significado Eu não escutem Eu não escutem Eu não escutem O silêncio da minha voz E se não entendem O que mais posso fazer No silêncio No silêncio Quando entendido Calo mais alto Eu grito No silêncio A palavra mais linda Explica tudo A ser vital No silêncio Quando entendido Calo mais alto Eu grito No silêncio A palavra mais linda Explica tudo A ser vital A ser vital O silêncio O silêncio A ser vital O silêncio O silêncio A vida me faz feliz, então com certeza eu não vou aceitar o gato Sou nem o poeta do rock, mas tudo o que eu falo tem Pela vergonha, mal doce e bebê ficado É não escutem, o silêncio da minha voz E não entendem, o que mais gosto pra ter O silêncio quando entendido, a luz mais alto gritou O silêncio é a palavra mais linda, que explica tudo a ser dita O silêncio quando entendido, a luz mais alta gritou O silêncio é a palavra mais linda, que explica tudo a ser dita Explica tudo a ser dita E aí Jack Doido aqui rolando Bonito o som, velho De foder Vamos fechar os olhos De foder Só me mate Não abertarei mais Não abertarei meus olhos Nada aconteceu Como estava Em meus olhos Não Nada Não pregui Não abertarei mais De casa o coração Não abertarei meu coração Seja no outro lado Seja no outro Seja no outro Seja no outro lado Seja no outro Seja no outro Por favor, se me dói sempre Se me dê uma boa fé, mas é um surdito E eu tento sempre te aguentar Porque você não perdoa o meu fim Eu tento sempre te agradar Porque você não perdoa o meu fim Seja a dor 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 E aí, VanDexTV com Jack Doido fazendo som e recebendo mensagens do planeta Terra inteiro, acredite. Nesse momento tem uma pessoa no Canadá Quer ver? Aqui ele falando o seguinte Parabéns pelo som. Queria saber quais são as influências musicais da banda Estou curtindo do Canadá É a primeira vez que vejo meu irmão Jorge tocando com a banda Obrigado, VanDex Edney Dá um abraço pra ele, meu irmão Lá no Canadá Exatamente, um abraço pra ele Boa influência, eu acho que cada um tem As minhas em particular Eu escuto muita coisa Então é até difícil listar Desde os clássicos do rock Black Sabbath, Purple Eu gosto muito da linha Serpentista As bandas brasileiras também Eu escuto muito Sérgio Sampaio Itamara Sussão Gosto muito de Tom Zé Hermeto Pascual Minha referência na bateria é jazz Então eu escuto muita coisa de jazz Art Blake John Contrini O Art Blake jogou duro O disco Money Exatamente Então assim, é muita coisa e tal E tento trazer um pouco pra Jack Doido Mas cada um tem influências aí Gosto das bandas locais também Vandevu Pâncreas Búfalos Vermelhos E a Orquestra de Lefantes Eles fazem um do rock muito bom Enfim Riverman Declínio Que a gente Internamente gosta muito dessa banda Faz cover do Declínio Exatamente Então assim, é muita coisa É difícil até listar assim É, Stone, diga um pouco Não fique que nem uma pedra Chega aí, Stone Fala aí no microfone Minha influência é Dark Streets Vivano Gosto do Eric Clapton também Pra baixo Eu tenho Jack Pastores Que eu curto bastante Gênio E bem, aqui na banda é uma mistura Temos o Wikipédia musical aqui na banda O Batera gosta de muita música Ah, e não tendo a rocha A gente toca rock and roll E é isso aí Valeu Stone Dizendo aí o que ele curte Eu particularmente sou fã do grunge Acho que isso Destaca muito no som da banda Mas também gosto muito de hard rock De metal E aí varia muito É uma mistura muito louca Assim, tem uma coisa interessante Que mesmo a gente gostando De uma variedade de bandas E estilos de rock A gente não tem a necessidade extrema De fazer um som parecido Com determinada banda Ou que pareça Um determinado estilo A gente sempre busca Pela autenticidade Fazer uma música com identidade Por isso que a gente gosta De fazer tudo Digamos que A bateria de George Ele que toma conta disso Então Ninguém influencia em nada Entendeu? E assim A gente gosta de agradar Um ao outro Dentro da banda Então Se ele faz uma parada legal Eu gosto O Stone gosta É aquilo ali É definitivo já E é assim que a gente trabalha A gente vai ouvindo O que o outro sugere E vai aceitando Ou não De acordo com O gosto musical de cada um Respeitando a individualidade Claro, claro Acho que é isso que faz A banda ficar bem unida E a gente Não tem conflito nenhum A gente Somos irmãos Praticamente A pessoa tem que se sentir Bem tocando Né, velho? Claro Não adianta dizer Faça esse riff Ah, não gosto E fica naquela Amarração Faz o que quer Rock and roll É pra você fazer o que quiser Senão não é rock Claro Tem um abraço aqui Samuca Do Ed Studio É o cara que vai gravar O disco da banda Exatamente Aê Samuca Grande produtor É, Samuca Quer gravar aí Manda um abraço E parabéns pelo som verdadeiro Valeu, velho Obrigado Aê Samuca Valeu Bom, a gente vai fazer o último bloco aqui Vamos deixar as mais Tem quantas músicas aí na manga Destrutivas Bom, não É porque a gente não botou o repertório todo Mas a gente tem umas 15 autorais Mas a gente deixou aqui umas 8 pra vocês Mas vamos decorrendo aí A gente vai misturando as coisas Oi, tem uma mensagem Vamos ler aqui, mano É, me chamo Priscila Paula Ah, Priscila aí Queria saber em que ano a banda iniciou 2013 Foi o ano Do calmo É Valeu, Priscila Paula Valeu Tá aí, 2013 O ano que a banda começou Valeu, Priscila Paula Comentando pelo WhatsApp Tem também aqui Tem um amigo que está assistindo Que ele está em Vitória da Conquista Aí, o nome dele é Wesley Wesley diz assim aqui Que a cena em Vitória da Conquista de rock É muito boa Já foi melhor, mas Até hoje é muito boa Tem muitas bandas Muitos shows E tem uma gata aí no estúdio Que conhece bem a cena aqui Patrícia Valéria Aí eu perguntei Tem lugares pra tocar? Quais são os bares de rock? Ele falou Rapaz, como eu te disse A cena já foi mais forte Vários locais Festivais E foram reduzindo Hoje temos só dois locais Mas tem palco do rock No festival de inverno Tem o festival da juventude Com várias bandas locais E de fora E o que mais? E é isso E que teve nação zumbi Nesse festival aí Eu acompanhei a cena de Salvador Nos anos 80 Eu era amigo do pessoal Da Elite Marginal E da Treblinka Caraca Porra, gostei Bom gosto Grandes bandas A cena realmente Não só em Vitória da Conquista Mas na Bahia como um todo A cena rock and roll Vem diminuindo bastante Fazer rock na Bahia É quase contra a cultura Quase não Totalmente contra a cultura Então é complicado Mas ainda assim Tem alguns locais E a gente tenta Aproveitar o máximo Dos locais Em Salvador Vitória da Conquista E todas as cidades Do estado Mas realmente O espaço vem diminuindo bastante Hoje a gente É muito carente Do cenário rock and roll É verdade Aí ó Vitória da Conquista Rola show Falar com o Wesley Pra armar Pronto Leve a gente Essa ponte aí Pra levar o Jack Doido Pra Conquista Não é não? Por que não? Tem que ser É isso aí Tem mais mensagens Aqui rolando E vamos tocando E perguntando Tem uma mensagem aqui Da musa Da Vandex TV A Elô Rios Elô aí Elô Rios Ela é famosa Mais que as bandas Que saudade de você Garota Estava sumida Ela frequenta A Vandex TV E vê quase Todos os Programas Ela está perguntando O seguinte aqui Elô Rios Pergunta para a banda O que eles esperam Da atual cena baiana Para a banda da gente A gente tem as Maiores expectativas Do mundo Então a gente espera Crescer não só aqui Mas No universo inteiro O que a gente tenta É fortalecer a senda Então indo para shows Fazendo amizades Com outras bandas Para que a gente possa reunir Um Digamos Um cartel de bandas De Salvador Para fazer um Um evento gigante Ou algo grande Para que todo mundo Possa tocar E espalhar o rock and roll Pelo Salvador Pela Bahia Pelo mundo Pelo mundo E tem bandas boas Pela galáxia Existem bandas boas Aqui em Salvador A cada ano surgem Bandas maravilhosas Fazendo trabalhos Espetaculares Então assim Expectativa Para o cenário É positiva Espero que Pelos próximos anos Surjam novas bandas Para fortalecer ainda mais O cenário local Então ótimo Com certeza Sena Salvador Cada vez melhor Rock baiano Que é que doido Vamos tocar Bora fazer rock Vamos nessa Vamos nessa Se inscreva no canal. Veja como é feia A tua face de seguir Mas a verdade não é feia É você que está acostumada Como eu queria dar um valor Ao meu outro Será ele que é a pessoa Mais perto da perfeição Vem perguntar Se você está Moriosa Vem pra ver Da outra face Do estrelos Tenha calma Meu amor A outra face É você 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 Se você está Curiosa Vem sabendo a outra Fazendo esmeralda Tenha calma Meu amor Outra fazendo Pra você Já que doido aqui Direto de Plutão Fazendo som E lendo comentários Aqui Um deles Do G. Newton Conhece? O primeiro é baixista da Jack Sou o ex-baixista da banda Fico feliz em ver meus irmãos brilhando Emanuel um compositor nato De onde vem tanta inspiração? Me conta aí Sucesso Jack Doido Valeu velho É uma honra ter você assistindo aí Sempre foi parceiro da gente Sempre vai ser Bom Minha inspiração é coisa do cotidiano mesmo Você passa por uma situação E quer eternizar ela em algo Então não deixa ela guardada dentro não Eu jogo fora numa música E dá isso aí Dessas canções que vocês ouviram E tem muita coisa que acontece no mundo E marca a gente Não só pessoalmente Mas o que a gente vê também Nos jornais e tal E isso de certa forma Eu gosto de expressar Não reprimindo tudo dentro de mim Mas escrevendo Ou comprando alguma coisa Então essa é a minha inspiração Massa Tem outro recado aqui Da Ana Rosa Tá mandando um beijo para todos Inclusive para a Pathy Patrícia Valéria Cadê a Patrícia? Mostra ela aí Patrícia Vem cá velho Vem cá Vem aparecer aqui Todo mundo fala de você Que porra é essa? Pega ela aí Pega Aê Carrega aí Ela é tímida É pô É tímida É a figura mais popular da banda Bota ela no colo e traz aí Na moral Todo mundo Falando de Patrícia Pessoal lá de Vitória da Conquista Ela tá mais famosa que a gente É a musa? Acho que foi por isso que a gente trouxe ela Para todo mundo Para ver se consegue descolar um público É Valeu Valeu Ana Rosa Bom a gente queria fechar com chave de ouro Então É Se vocês Não se importarem A gente vai quebrar tudo aqui Pera aí Vamos só Falar um pouquinho Ainda não quebra não Que eu vou ler aqui Um abraço do nosso amigo lá do Geórgia Que tá lá no Chile Tá falando que tá no norte do Chile Curtindo o som Valeu Geórgia Obrigado pela participação Obrigado velho Obrigado mesmo Cara de longe De fuder Valeu Ingrid Ela falou show demais Ingrid Valeu Ingrid Valeu Tem mais aqui Queria agradecer muito O pessoal que tá assistindo Mandando um recado É muito bom ter Essa receptividade De vocês Com certeza velho Muito bacana Ser reconhecido Tem aqui também Jack Doido Metal Muito bom Diana Massa E aí Di Muito legal esse espaço E melhor ainda conhecer Tão bons trabalhos musicais Como Jack Doido Valeu Obrigado Valeu Diana Então foi né galera Então vamos pra última música E Lembrando que A Jack Doido Faixou agora Diga as datas E lembrando também Aonde pode Encontrar banda Facebook E-mail Tudo mais Claro A melhor forma de saber Informações da gente É pelo Facebook Que é a página que a gente mais alimenta Então você acessando Jack Doido Perdão Facebook.com Barra Jack Doido Rock Aí você vai descobrir tudo sobre a gente Informações de show Fotos Vídeos Quiser mandar mensagem pra gente também Tiver alguma dúvida Quiser usar adesivos Pra colar em algum lugar Que é a vontade Contratar pra show Contratar pra show Claro Se for gatinha Pode mandar fotos Quem sabe A vontade Estamos aí Rock and Roll é pra isso mesmo União total E só lembrando As datas Novembro A gente não tem Uma data definida Mas vai ser aqui em Salvador No Aerospur E dezembro 5 de dezembro Em Dias Laudas É só curtir a página do Face Vocês vão ficar sabendo de tudo Que tá rolando na banda E todos os detalhes possíveis Que a gente puder publicar lá E quem ganhou o adesivo Foi o Rodrigo Foi o Rodrigo Conceição Pronto Manda o endereço aí Já mandou Já mandou aqui Quando acabar aí Eu vou entregar pra eles O e-mail de Rodrigo Conceição E eles vão mandar O adesivo Inédito Novinho Da Jack Doido Valeu Vamos seguindo Valeu Então vamos pra última música Jack Doido ao vivo Aqui em Plutão Vamos implodir esse planeta Vamos nessa Som pesado aqui Música Se eu aparecer de um monte E passasse o sono que me disse a meu pai É mais forte que a alegria De conquistar um sonho Atirei a primeira pedra Em quem nunca imaginou O que lhe faria feliz Acontecendo na realidade Esse não é aquele Que o sonho é só um sonho Esse é aquele Que nunca sonhou Esse não é aquele Em que o sonho é só um sonho Esse é aquele Que nunca sonhou Não é importante sonhar Todas as noites quando dorme Sonho sempre acordado Durante o dia inteiro Vem, entenda Que seus sonhos farão acontecer Quando você for buscando Nas estrelas Vem, entenda Que seus sonhos farão acontecer Quando você for buscando Nas estrelas 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 Valeu, Jack Dobro! Valeu, até mais! Valeu, galera! Obrigado! Até mais!